Música Que tal curtir o ar de gravatar literalmente no ar? Suspenso apenas por uma corda. Mas relaxa aí! Música Antes do rapel, vamos fazer um breve passeio pela história do estado. Música A antiga estrada de ferro central de Pernambuco começou a ser construída no fim do século XIX e há décadas se encontra desativada. Passagem fechada para trens, mas aberta para nós, aventureiros. É uma caminhada pela antiga linha férrea da estrada de ferro de Pernambuco. Essa trilha em si contempla dois túneis e dois pontilhões. Tem cerca de dois quilômetros e meio de extensão. É uma trilha moderada, onde também dá para sentir o bioma da Caatinga dentro da Serra das Rússias. É uma parte importante da história de Pernambuco. Essa linha que era a estrada central de Pernambuco, estrada férrea central de Pernambuco, que ligava o Recife a Salgueiro. E aqui nessa serra tem 14 túneis construídos pelos ingleses. E desses 14, hoje, turisticamente, nós estamos trabalhando com dois túneis. O passeio tá legal, mas acho que ele fica bem melhor colocando uma dose de adrenalina. Olha ela aí, a famosa ponte Cascavel com seus imponentes quase 50 metros. Pense na altura. Meu nome é Luciana, sou balharina, moro aqui em Gravatá e recebi esse convite para participar dessa aventura aqui e vamos com tudo. Tá corajosa? Tô, tô. Vamos chicar, vamos chicar. A altura deu medo ali? Deu, são 50 metros, 50 metros, mas conseguimos superar o medo, uma paisagem maravilhosa. Indica? Indico. Vamos lá? Vamos sim. Claro que eu não ia perder essa chance, né? Pois é, pessoal, chegou a hora da verdade e a gente vai fazer aqui o rapel na ponte Cascavel em Gravatá. E eu tô aqui com o Tacísio, que vai dar todas as informações para a gente fazer um passeio tranquilo. Vai ser tranquilo, não vai? Com certeza. Então vamos lá, explica aí para o pessoal como é que é esse passeio. Vamos fazer um rapel na vertical. Você está usando todos os equipamentos de segurança previstos. Capacete, cinto, mosquetão, descensor, freio e oito. É uma descida tranquila, tá? A gente tá aqui com um sistema de abordagem que vai facilitar muito a sua descida. E com a equipe também capacitada para fazer esse tipo de atividade. E a descida vai ser uma descida controlada por você, acompanhada dos nossos instrutores, tá? Não vai ter risco nenhum. E tem também outro instrutor na parte de baixo. Se houver alguma falha sua ou de alguém que estiver descendo, o instrutor vai fazer esse freio automático. Instruções dadas, agora é hora de se jogar. Ou melhor, de se pendurar. Óbvio que no início dá aquele friozinho na barriga. Mas aos poucos você vai relaxando e curtindo o visual único de gravatar. Este rapel é classificado como negativo, porque não existe o contato dos pés em qualquer superfície. Mas quer saber? Me desculpem os técnicos do assunto, mas ele só traz positividade. A sensação de liberdade em estar suspenso no ar é simplesmente indescritível. Se estiver confiante, você pode até fazer uma manobra e ficar de cabeça pra baixo. Quando menos se espera, lá está o chão, anunciando o fim da brincadeira. Gravatar realmente surpreende. Além de tranquila, ela pode ser bem radical. Bom demais, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.